Galerinha, antes de começar o vídeo eu quero fazer um desafio com vocês O desafio é o seguinte, eu desafio vocês a dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Antes que eu chegue na porta da minha casa Então eu vou fazer uma corrida aqui e eu duvido você dar o like, se inscrever e ativar o sininho Antes que eu chegue na porta da minha casa Então vamos lá começar esse desafio Então eu vou correr em 3 segundos e você vai dar o like, se inscrever e ativar o sininho E eu duvido que você consiga fazer Então é 1, é 2, é 3 e deixa o like, deixa o like, deixa o like Eu vou chegar antes de você e cheguei Eu cheguei e eu duvido que você tenha conseguido dar o like, se inscrever e deixar o sininho ativado Se você conseguiu, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar dando um coraçãozinho Para todo mundo que conseguiu cumprir esse desafio Então galerinha, eu quero falar uma coisa muito importante com vocês É o Pixelossauros, como que ele é muito observador Ele achou uma experiência no meio da floresta E eu tenho certeza que essa experiência foi obra do McFly Porque o McFly é conhecido por fazer muitas experiências malucas E eu tenho certeza que ele fez essa tal experiência aqui Porque é bem bizarro E eu estou aqui na frente do Pixelossauros e do Pixelossauros Jr. Que está crescendo e está virando um Pixelossauros jovem, né? Porque ainda ele é uma criança Mas logo logo ele vai crescer Ele está crescendo aos poucos E o Pixelossauros está cuidando bem dele Está dando muito peixe para ele E ele está engordando muito E, galerinha, digam oi para o Pixelossauros Ah, ele disse oi também Então eu vou mostrar essa experiência Ela fica bem aqui na frente Porque o Pixelossauros disse que está perto de onde ele fica E ele falou que está por aqui nessa floresta Só que eu não sei onde está Vocês viram? Alguém daí viu essa experiência? Eu ainda não vi Se você viu, deixe aí nos comentários Porque eu ainda não achei nada Hum... Cadê essa tal experiência? Ah! Nossa! Estava aqui na minha frente Eu passei do lado dela E... Olha aqui É muito estranha essa experiência Porque tem um slime Aí tem uma alavanca E tem um pistão aqui Então... Vamos tentar deduzir essa experiência Se eu apertar essa alavanca Vai ativar essa redstone E essa redstone vai ativar esse pistão E esse pistão vai empurrar o slime para esse buraco Então... É... Ele vai empurrar o slime para alguém Se eu ficar aqui E apertar a alavanca aqui O slime vai vir na minha frente E eu não sei para que serve isso Só sei que essa experiência faz isso Ela empurra o slime para você Só eu não sei o porquê Que alguém queria fazer isso Mas... Eu tenho certeza que alguma obra do McFly Então... Eu não sei se eu devo testar Eu acho que eu vou testar Eu sou bem maluco E eu gosto de fazer muitos testes aqui no Minecraft Então... Eu vou fazer esse teste Então... É... Eu vou entrar aqui E eu vou ficar preparado Para apertar essa alavanca E galerinha Quando apertar essa alavanca Eu quero que vocês contem até 3 Para mim apertar essa alavanca Então... Vamos contar até 3 juntos Então... 1, 2, 3 e... É 1 É 2 É 3 e... Pera Essa experiência falhou O slime não vem até mim Será que o McFly fez essa experiência errada? Porque não funcionou Ah... Eu estou muito triste Eu achei que essa experiência ia ter funcionado Vamos embora agora Porque ela não funcionou Não... Pera Vamos voltar lá Porque eu não tenho nada para fazer Vamos ficar testando aquele negócio Até ele pegar uma hora Porque eu estou curioso E... Vamos testar de novo Vamos apertar esse botão de novo Com certeza não vai acontecer nada Então... Vamos lá Não aconteceu nada Ainda não aconteceu nada Pera Hã? Eu... Eu estou pequeno Como assim? Caramba Essa experiência me transformou em um... Pera Eu estou... Eu estou pisando verde Que... Que estranho Meu Vocês estão vendo isso? Está saindo uma gosma verde de mim Pera É... E o slime ainda está aqui O slime Por que eu fiquei pequeno? Slime O que você fez comigo? Fala alguma coisa Ai... Ai... O slime está me batendo Corre... 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 Ai... Socorro Caramba... Ele ficou bravo Deve ter batido nele Oh... Pixelossauros Você sabe o que aconteceu comigo? Ai... Ai... Eu não consigo passar aqui debaixo Ai... Ai... O slime está aqui Pixelossauros Socorro Ai... Ele está aqui Ai meu Deus Pixelossauros Me ajuda Tem um slime Tem um slime atrás de mim Eu não sei por que Será que eu... Que eu... É... Pera O que aconteceu comigo? Nossa Eu virei o slime Será que ele está achando Que eu sou a namorada dele? Nossa Que... Que estranho Caramba Eu virei o slime De verdade Olha que legal Eu consigo pular Que nem o slime Ai caramba O bebê Pixelossauros Está tentando me comer Ih... Bebê Pixelossauros Você está tentando me comer Né? Ai... Sai de perto de mim Pixelossauros Você está me reconhecendo? Ai... Não Não me come Não me come Pixelossauros Ai... Socorro Ele está tentando me comer Pixelossauros É o Pixel Não é Um slime Ai... O Pixelossauros gosta de comer slime Porque ele fala que tem um gosto muito bom Haha O Pixelossauros come tudo Só não come eu, né? Porque eu sou amigo dele Só que ele não sabe Que eu sou o Pixel Ele acha que eu sou um slime Que estranho Eu nunca virei um slime na minha vida E é a primeira vez Mas... Galerinha Eu vou tentar derrotar esse slime Porque eu quero voltar ao normal E eu não quero continuar Com essa vida de slime chata Porque eu sou muito pequeno E qualquer apelidador Pode me comer Então vamos entrar aqui Na nossa casa Para ver se a gente tem Alguma coisa Eu não sei se eu tenho alguma coisa Para matar um slime Ai caramba Tomara que eu tenha Eita Eu estou muito pequeno Olha o tamanho Da porta do meu lado Nossa Que legal Um slime Abri na porta Onde já se viu isso Ha Nossa Olha isso Um slime E eu pareço Um bichinho de pelúcia Que legal Eu pareço Um bichinho de pelúcia Dos meus brinquedos Aqui Olha que legal Nossa Eu pareço um brinquedo Olha Se eu ficar parado Ninguém percebe Que eu sou Um slime De verdade Ha Mas olha que legal Imagina se eu pudesse Entrar nesse foguete Aqui Ah um dia Eu vou conseguir entrar Será que eu passo Por baixo Ah não Infelizmente Eu não consigo Passar por baixo Ah mas eu pulo Ha Que legal Eu estou em cima da mesa Agora eu vou Ser fritado Aqui Nesse fogão Ha Agora Eu vou ser Um slime assado Mentira Vamos tentar Pular aqui em cima Não dá Ah geladeira Tem leite Tem aqui E Tá bom Vamos parar de brincar De ser slime E vamos logo Lá embaixo Pra ver o que a gente tem Pra derrotar Aquele Slime Eu acho que Não vai ter nada Aqui no meu Compartimento secreto Hum Ah não Então tudo pra lavar Pera Eu acho que eu tenho Uma armadura reserva Que eu Ah não Eu não acredito Eu estou preso Não 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 Ah tá Consegui sair Ha Que estranho Compartimento secreto Eu nunca mais Vou entrar dentro de você Porque você Me bugou Mas vamos lá Tentar É Eu acho que nesse baú Tem algumas coisas De esmeralda Que eu guardei Pra depois arrumar Porque estão meio quebradas Então vamos ver aqui Hum Tem umas coisas aqui É São A minha armadura de esmeralda Eu não vou usar ela Porque Eu já sou um slime Então Eu acho que ele nem vai Dar muito dano E aquele lá é um slime O slime não mata Muito fácil não Então Vamos lá derrotar aquele slime Pra ver se a gente Volta ao normal Tomara que a gente volte Porque Eu não quero continuar Com essa vida Chata de slime Vamos ver A gente consegue Atacar Esse slime aqui Que me fez Virar Um outro slime Eu vou primeiro Apertar esse botão Pra empurrar ele Pera Ih Consegui empurrar ele Beleza Agora a gente vai deixar ativado Pra ele não voltar aqui em cima Pera Ah não Ele conseguiu voltar Você vai ficar aqui E eu vou te bater Bate Bate nele Pera Ai caramba Ele dá muito dano Ele dá muito dano Cadê ele? Cadê ele? Cadê você? Aqui Você vai morrer Matei Eu matei ele Mas Eu não virei nada ainda Pera Será que ele vai renascer? Cadê ele? Cadê ele? Pera Ele tá aqui Ele tá aqui Eu ainda não voltei a ser um humano Ah Que estranho Ah Ah Pera Ah Eu 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 cresci Será que Que Eu voltei a ser o pixel Que legal Galerinha Eu tava com muito medo De continuar sendo slime Pra sempre Mas finalmente Eu consegui Voltar a ser o pixel Então Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É Eu acabei virando um slime Mas eu consegui Virar o pixel De novo Então Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Então Foi isso Até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau